Você conversa com as pessoas e as pessoas dizem não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para ir no centro, o que seja, não tenho tempo para ler uma bíblia, não tenho tempo para isso porque eu sou muito ocupada. Um dia eu vou ter tempo para cuidar da minha espiritualidade. Assim que as pessoas dizem. Esta mulher maravilhosa, Helena Martins, é minha mestre espiritual e é a fundadora, coordenadora e líder da Ordem Príncipe Luz, que eu frequento há 12 anos. Elininha, me conte, porque a gente chama carinhosamente Elininha. Você acredita que a fé é um dos seus instrumentos de trabalho? Totalmente, totalmente. A fé é um instrumento de vida, não só para mim, mas para todo ser humano. Antigamente, no meu tempo de criança, até na escola, se ensinava a importância da fé. Tinha aula de religião. E não importa que religião era, o importante é que se falava de Deus e da importância de Deus na vida do ser humano. O ser humano foi se distanciando da fé, se distanciando de Deus. E hoje, o que você vê é essa barbaridade. Acabou de acontecer tragédias com os adolescentes. Isso é falta de Deus. É a ausência de Deus na vida das pessoas. Não a ausência de Deus no nosso mundo, porque a presença divina está aí, para ser utilizada. Mas é falta na educação, na família, no seio da família, no núcleo familiar. Está faltando o estímulo, o incentivo, o exemplo para as crianças da importância da fé. A importância de Deus na nossa vida. Porque Deus tem as mãos estendidas. Nós é que precisamos pegar nessas mãos de Deus. E a família, hoje em dia, a humanidade toda, está muito ocupada com muitas coisas. Não tem tempo para Deus. Um dia vai ter tempo para cuidar da espiritualidade. Vai precisar arrumar tempo. Quando? Nunca chega. Não chega, não tem tempo. Porque tem muita coisa para se ocupar. É carro de marca nova, é apartamento com a terraça gourmet, coisas que vão surgindo, que vai distraindo. E que aí, então, a pessoa não tem tempo para Deus, né? Você está falando isso e eu sinto, especialmente nesse caso dos adolescentes, às vezes eu palestro para adolescentes sobre assédio sexual, sobre esses temas que eu estou acostumada a abordar, e fica uma fila no final para falar comigo, e eu sinto que eles não têm com quem conversar. Eles verbalizam isso, eles falam, eu não tenho com quem conversar. E eles têm uma necessidade muito grande de troca e não estão encontrando essa troca. E alguém vai trocar com eles, né? Muitos desses grupos que incentivam ações destrutivas nos jovens, escutam eles e trocam com eles. E dentro da tua experiência como psicóloga também há tantos anos, eu sei que você atende pais e atende filhos e adolescentes. Você poderia nos dar uma dica, uma forma da gente se aproximar mais? Porque eu sinto que falta diálogo. Falta diálogo e falta o cuidado dos pais, dos educadores, sobre as crianças, o que é que elas estão fazendo. Os pais também, os pais são muito ocupados. Então o que eles fazem? Dão um tablet, um telefone, o último tipo, para a criança e ela que se distraia. Ela que vai aprender com a internet. E aí essas crianças encontram grupos que se mutilam, fazem parte. Eu atendo crianças assim, adolescentes, que se mutilam diante do computador e o outro do lado de lá assistindo. Aquele que se mutila mais é o que ganhou. Então, isso é uma violência dentro de casa. E os pais não estão vendo? Porque não olham para a criança com o olhar da necessidade delas. O cuidado que tem que ter com elas. Porque os pais também estão ocupados com muitas outras coisas. Inclusive, em brigar entre si. E os filhos ficam à mercê da internet. Então, eu não sou contra a internet. Claro. Eu sou super a favor. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que deu um salto na humanidade. Mas do mesmo jeito que deu um salto para cima, deu um para baixo também. Entendeu? É o meu jeito de olhar para as pessoas. Você acha que como ser humano a gente briga muito? Você falou dos pais, inclusive, brigando entre eles. Briga. O ser humano é muito briguento. Muito briguento. E o dia que o ser humano entender que ele terá um resultado muito mais positivo. Na mansidão, ele vai parar de brigar. Porque na briga não ganha. Não ganha ninguém. Quando tem dois brigando, tem duas vítimas. Não tem nenhum herói ali. Só tem vítima. Então, quando o ser humano entender isso e entender que ele pode absolutamente dizer tudo para o outro, desde que seja com jeito, vai parar a briga. Vai demorar um pouco. O ser humano ainda disputa a refeição adentrada. E, como você falou dessa questão de Deus e da presença de Deus na nossa vida e de que isso está faltando, como que a gente pode começar a se aproximar de Deus? Porque talvez isso pareça muito, ah, preciso de Deus na minha vida, talvez a gente não saiba direito como começar. Às vezes fica perdido. O que é essa presença de Deus? É a gente ter um tempo para pensar sobre nós, um tempo para o outro. Como que eu posso começar uma prática? Na verdade, a prática da fé, ela pode ser feita, praticada, a prática, todos os minutos do nosso dia. Na seleção do seu pensamento, por exemplo, você cuidar do seu pensamento, você já está cuidando de uma qualidade de vibração que te aproxima de Deus. Mas o ideal, principalmente no momento que nós estamos, é ter um lugar. Ter pessoas que tenham o mesmo propósito. Porque a gente rezar sozinho, ficar no estado de oração sozinho, é muito positivo. Mas junto com o outro, a força é maior. Porque é como você fazer ginástica. Você vai para a academia sozinho, você tem um tanto de vontade. Mas se você tem uma companhia comprometida com você, a tua vontade amplia. Então, do jeito que você pratica os exercícios de academia, também a prática da fé, em conjunto, com grupos, com pessoas, é muito positivo. Por isso que tem grupos de apoio e tudo. Porque junto com o outro é melhor. Então, praticar junto. Fazer oração junto, oração combinada. Vou fazer uma oração às 15 horas. Você faz na sua casa, eu faço aqui, a gente se comunica. Enfim, ter sempre companhia. Porque as pessoas estão muito sozinhas. Até na prática da fé. Estão muito sozinhas. Nós precisamos um do outro. O ser humano precisa um do outro. Ele não tem que brigar com aquele que ele precisa. Mas a gente briga. O ser humano briga. Olha, eu aqui estou ficando até envergonhada. Porque eu brigo também. Às vezes eu brigo com aqueles que eu preciso, gente. Admitir também faz parte, né? Faz parte. É o começo de tudo. É o começo de tudo. Porque você veja, o que eu vou dizer, eu penso verdadeiramente nisso que eu vou dizer. Você escolher viver ao lado de uma pessoa e brigar com essa pessoa que você quer viver com ela, no mínimo é burrice. É idiotice. Você vai brigar com quem você quer viver? Então, pelo menos em respeito à inteligência. Para de brigar. E quando você fala da prática da fé, é. Em qualquer lugar, né? Aqui na Ordem a gente prega a liberdade de fé. Liberdade de fé. Estuda outras religiões, né? Para compreender. Em qualquer lugar. Existem igrejas, né? Algumas religiões que são verdadeiras tendas do milagre. Vendendo milagre. E aí a pessoa vai em busca de Deus, mas num sentido de troca. Eu vou lá rezar, eu vou assistir o culto, mas eu quero um emprego, mas eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Vai trocar com Deus. Então isso existe em todos os lugares. Mas dentro, mesmo desses lugares, tem a pessoa que vai e desenvolve a fé dela. Então, sempre tem um benefício. Eu não vejo a religião, as filosofias de vida, os grupos de estudo como uma coisa nociva. Eu vejo como positiva. Porque mesmo com as coisas que tem e que não são lá muito de Deus, tem a parte de Deus dentro. Então eu acho que procurar um lugar, procurar pessoas que tenham o mesmo propósito, isso estimula a sair do canto escuro. Afinal, você faz a sua prática dentro da fé cozinhando, elevando o teu pensamento. Mas junto com outras pessoas. É muito mais produtivo e o resultado é muito melhor. Eu concordo. Eu acho que uma das diferenças aqui da ordem que faz com que eu fique aqui há 12 anos é que você vai se motivando, você vai se modificando ao longo dos anos, vai aprendendo. É um curso de autoconhecimento que tem esse ambiente místico. E eu vou também vendo meu colega se modificar. Então, às vezes, eu não conquistei ainda uma coisa que eu quero, não consegui mudar meu mau hábito, mas eu vejo meu colega conseguindo, conquistando. Eu posso ficar feliz por ele. E é estimulante, né? Se ele consegue, eu consigo. Se ele consegue, eu consigo. E a gente junto vai mais longe. Junto, vai mais longe. Muito obrigada. Quanto mais facilidade. Obrigada por ter me ensinado tanto. Que Deus te abençoe. Obrigada. Que Deus te abençoe e abençoe todo esse trabalho lindo que você faz. Pessoas. Ela é maravilhosa. Nossa, que maravilhosa. Vem, convidamos você. Quem quiser conhecer, vem visitar a gente. A gente está sempre de porta aberta, né? Tem um trabalho na Moca. Toda segunda-feira, atendimento à comunidade. Tem um trabalho para dependentes químicos e seus familiares, dependentes emocionais. Um trabalho para portadores de doenças graves e seus familiares. E quem estiver com essas questões, com adolescentes, com jovens, também podemos dar todo o nosso amor e carinho. E vamos nos dedicar de verdade. Isso eu aprendi com você. A gente vai até o fim de verdade. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Se não for, nem começa. Tem que ser de verdade. 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 Tchau, tchau.